Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, estamos com a final da NBA. Estamos ao vivo nesse momento, estou aqui com os meus chegados do chat. Ó, ator, 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 vamos que vamos. Sexta-feira sempre teremos o especial das finais da NBA. Estamos jogando aqui dois jogos, próxima sexta-feira jogaremos mais dois jogos e você está convidado pra participar desse momento gostoso com a gente, beleza? Bom, quem está na live já sabe e você vai saber agora, vamos enfrentar o time do Joel Embiidê. Mas não só ele, eu estou com a sensação, estou com a sensation de que ele não estará sozinho. Estou com a sensação, vou olhar, mas eu acho que o Harden ainda está lá. Ou seja, amigos, teremos uma série bastante disputada. O Thalys Maxx está machucado, mas eu acho que ele vai jogar, é day to day, ou seja, decisão de jogo ali que ele pode jogar. Ainda estamos sem o Keegan Murray, importante lembrar. Ainda estamos sem o Keegan Murray na nossa rotação. Ele também está day to day, né? Significa que nesse ou no próximo jogo ele já pode jogar, provavelmente no próximo, né? Porque a cruzinha dele já está vermelha, é diferente da do Tyrese, que estava amarela. E o nosso time provavelmente vai assim. De Aaron Fox, Malik, De Marley, Sabones e Magui. Bem diferente do que você conhece do Sacramento na vida real, mas aqui está dando certo. Magui de titular. Malik entrou na última série que nós jogamos contra o Memphis e deu muito certo. Significa que nós vamos correr, vamos correr de marcar James Harden, vamos conseguir jogar um pouco mais solto. Para atacar, talvez a gente ataque o James Harden, vamos ver se isso vai dar certo. Eu acho que essa rotação tem tudo para dar bom, veremos. Eu não vou me alongar muito, o time está pronto para jogar. E nós vamos para a partida, direto para o primeiro jogo das finais da NBA. E acabo de perceber que será fora de casa. Será um jogo fora de casa, então vambora. Game 1 of the NBA Finals. The Kings showed a scintillating display of teamwork to become conference champions in only five games. Now, only one adversary remains as they prepare to wage the ultimate battle against the 76ers. The pinnacle of the postseason. The NBA Finals is here. Então tá lá, rapaziada, apostas no seu chat. Vou dar mais de sete assistências nesse jogo? Sim ou não? Participe você também. Que momento para se estar vivo? É a primeira vez que eu vou jogar as finais da NBA ao vivo. Estou nervoso. Provavelmente eu vou postar esse jogo completo no meu canal de corte, caso você queira dar uma olhada como foi o jogo completo. Óbvio que no meu canal vão só os melhores momentos. Os jogos completos estarão no meu canal aí. Pode pesquisar no YouTube Clipes do Jotas Jogadas ou Corte do Jotas Jogadas. Ou o link na descrição. Vambora, Joel Embiid. Harden com 24 pontos por jogo. Fox com 20 pontos por jogo. A bola vai subir. Vambora. 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 Vambora, rapaziada. Começou. Está valendo. Primeiro jogo das finais da NBA. Philadelphia 76ers recebendo o Sacramento Kings. O Magui está nele, hein? Ai, que duelo legal. Que duelo legal de se ver. Magui. Magui. Calma, Magui. Sou mais você. Relaxa. Tu fez bem. Fez o que dava. Pode dar foto. Bonito. Fake. Tu vai me segurar, doidão? É dentro do Nemelton que está me marcando? Ah, eu vou fazer 40 pontos. Saboninho. Começa bem. Começa o animado. O que é isso? Ah, enlouqueceu. Está maluco? O Embiid está maluco? O Embiid está maluco? O Embiid está maluco? Magui. Vamos, Magui. Vamos entrar na cabeça do Embiid, Magui. Vamos entrar na cabeça do Embiid. Ele vai ficar maluco. Calma. Bola do Magui aqui. Jogada do professor. Vou respeitar a jogada do professor. Hand-off com The Aaron Fox. Para 3. O Sacramento Kings, vocês sabem. Pratico o esporte. Olha o Embiid, mano. O Embiid quer participar de todos os ataques, filho. Ele não está nem aí para nada. Olha o Harden. Meu Deus. Olha o Magui. O Magui não percebeu que ele... Para 3. Olha o Melton. O que é isso? O que? O cara ali vai se cantar por um monte. Calma, Malik. Malik. Meu amigo, tem o que fazer, filho. O cara veio para 50 pontos, galera. Oh! Que bonito! Que bonito! Cozinhando os James Harden, mano. Sozinho, 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 Barnes. Sozinho. I see you, boy. Vamos embora. Jogo empatado. O jogo é bom. Oh! O Harden está sapateando na minha frente. Existe o mundo do triplo-duplo, hein? Bora fora. Isso! Que bonito. Dearon Fox. A raposa para cravada. Meu Deus, Magui. É agora. É agora. Levanta para mim. Não! O Embiid. O Embiid. Para onde, Embiid? Bora, Malik. Faz, Malik. Bonito. Eles vão pausar. Ha, ha, ha. Eles pausaram! Legal, 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 legal. Criando o próprio arremesso. Demar de Rosas não está na casa? Bora, Malik. Malik! Ah, meu Deus. Achei que o Harden ia vir pulando, cara. Ia dar o fake e ia infiltrar. Demar de Rosas, porra. É o homem do mid-range. O mid-range não morreu. Ué, o Harden está muito liso, filho. Ele está escorregando na marcação. Vamos fazer aqui a defesa perfeita. Fim de papo no segundo quarto. O Filariafa fez uma corridinha, deu uma animada. 49 a 43. Cara, o Embiid. Os dois estão com mais de 10 pontos já, né? Deixa eu até dar uma olhada. O que é isso, cara? Olha o Embiid, cara. Está jogando sozinho, filho. Calma. Que bonito, mano. Ainda posterizou o Embiid moralmente. Fake. Criando arremesso. Para três. Demar de Rosas está na casa. 20 pontos para Demar de Marley. Esse campeão que vou roubar. Merda. Fui para o banco. Ah, sim. O Sacramento Kings é muito forte. O que eu posso fazer? Um time melhor chegando na final. Vamos lá. Faz o que para mim aqui. Vamos embora. 100%. 100% mais nesse três pontos. Vamos lá. Vamos lá. Kings. Ouvir nele. Na média distância. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Já podemos ir para o jogo 2. Acabou. Ah, peraí. Bora, Sabone. Bonito, Sabone. Sete assistências, galera. Esse jogo acabou, né, cara? O Fuladeffa sabe disso. Ai, dentro do Melton. Peraí, né? Isso é horroroso. Isso é horroroso, cara. Não, ele vai ser. Eu não pontoi nesse quarto ainda, eu acho. MAGUI! Vamos contra-ataque. Bora contra-ataque. Levanta para mim, doidão. Não! Não! Bora, pick and roll, pick and roll. Não! Volta, Sabone. Ai, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vitória! Vitória do Sacramento Kings no primeiro jogo. 90 a 79. O importante é a vitória. Jogamos muito bem. O importante é a vitória. 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 Legenda por Sônia Ruberti